Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje meus amores nós vamos com a receitinha top! Um bolo pamonha, nossa, delicioso! Olha, esse bolo vale super a pena vocês conferirem, tá bom? É um bolo de milho verde pamonha, fica um gostinho de pamonha maravilhoso, é uma delícia meus amores, tá? E bem facinho de fazer, nossa, é top! Vocês vão amar fazer esse bolo, tá bom? E lembrando, se vocês não estão inscritos no meu canal, por favor meus amores, se inscrevam, é totalmente gratuito, tá bom? Deixa um joinha com a Keilinha, agradece, ativa o sininho e deixa um comentário bem bacana aí pra Keilinha, tá bom meus amores? E lembrando vocês que esse bolo vocês podem fazer tanto com milho verde, tá? Ou aquele milho de latinha também dá certo, tá bom? É só seguir bem direitinho a receita que vai dar super certo aí, tá bom? E lembrando vocês também que quando chegar a época de festa junina, festa julina, vocês podem estar fazendo pra vender também os pedaços aí, tá bom? Então já serve esse vídeo como um fácil venda, que é bem legal de fazer esse bolo, fica uma delícia e quem comprar volta pra comprar de novo, pra querer comer toda hora, que é muito gostoso mesmo, tá bom? Então, bora lá pra esse vídeo sem mais enrolação, não é verdade? Meus amores, pro nosso bolo pamonha de milho verde, a gente vai precisar de dois ovos inteiros Uma colher e meia de fermento em pó químico Três colheres de sopa de margarina ou manteiga, eu tô usando margarina Uma xícara e meia de açúcar, tá? Uma xícara de farinha de trigo Duas xícaras de milho verde, o meu é um milho verde fresquinho, mas vocês podem usar o de latinha Uma xícara e meia de leite, tá bom? Keila, mas uma xícara de quantos ml? As minhas medidas são todas de 240 ml, tá bom? A minha xícara de 240 ml, ó Então, lembrando vocês, 3 colheres de sopa de margarina Uma xícara e meia de 240 ml de açúcar Uma xícara de 240 ml de farinha de trigo Duas xícaras de 240 ml de milho verde Uma xícara e meia de 240 ml de leite, tá bom? E dois ovos e uma colher e meia de sopa de fermento em pó químico Uma forma untada, tá? Com óleo e um pouquinho de trigo, tá bom? Então a gente vai... Ah, e nós precisamos também do nosso liquidificador Então, meus amores, pra nossa receita, tá? Eu vou começar colocando os ovos, tá? Vou colocar a nossa margarina Vou acrescentar o nosso leite O meu tá um pouquinho morno, mas pode ser leite normal, tá? Leite em temperatura ambiente Tô colocando o açúcar Vou pôr um pouco do milho Vou bater e vou acrescentar o restante do milho, tá bom? Vou colocar o restante do milho verde, tá? Aí vou bater bem E vou depois acrescentar o trigo, tá bom? Vou acrescentar o nosso... A farinha de trigo Vou bater novamente E por último o fermento em pó químico Agora a gente vai acrescentar o nosso fermento Vamos bater mais um pouquinho E despejar na nossa forma A massa não vai ficar grossinha Porque é um bolo pamonha Então a massa fica um pouco mais molinha Porque é um bolo pamonha É um bolo cremoso de milho verde Então é um bolo pamonha, tá bom? Então não pode ficar muito dura a massa Muito grossa Tem que ficar um pouco mais ralinha, tá? Então agora eu vou bater mais um pouquinho aqui Pra misturar o fermento E colocar e despejar na nossa forma Agora a gente vai despejar na nossa forma Intada Olha só E vamos levar pra assar Eu vou levar pra assar no meu fogão a lenha, tá? Então eu vou deixar lá mais ou menos Uns 45 minutos até assar, tá? Se for no forno É... Convencional, no forno normal, né? Vocês vão... É... Pré-aquecer 180 graus E deixar até assar Vou furar com o garfinho Saiu o garfo limpinho e tá assado, tá bom? E dourar por cima, tá? Eu vou assar no meu forno a lenha, tá bom? Então é isso aí, ó Um pouquinho aqui ainda Então agora eu vou levar lá, tá? Meus amores, olha só Já aqueceu aqui o nosso forno a lenha Agora a gente vai colocar o nosso bolo, tá? Já colocamos Agora vamos fechar, tá? E deixar assar É isso aí Ai! Foi mal, meus amores Escapou Meus amores Nosso bolo ficou pronto Ai, tá lindo o nosso bolinho E agora eu vou tirar daqui, tá bom? Amores E nosso bolo pamonha tá prontinho, tá? Já tá morninho Eu vou agora desenformar com vocês, tá bom? Então eu vou desenformar aqui E já volto pra gente poder degustar Vou desenformar com vocês Nosso bolinho Olha o nosso bolinho Eu vou tentar virar aqui Tá bom, meus amores? Nosso bolo ficou prontinho Nosso bolo pamonha Tá bom, ó? Que delícia Feito no fogão a lenha Aliás, no forno a lenha, né? Agora eu vou degustar com vocês Meus amores E o nosso bolinho está aqui Ó, cremosinho embaixo Fofinho Ó, que delícia de bolo Não tem nem o que falar pra vocês Esse bolo é muito bom Agora eu vou comer um pedacinho com vocês, tá? Hum, hum Um gosto de pamonha mesmo Muito bom Passam aí Vocês vão amar esse bolo Tem gosto de pamonha Uma delícia É um bolo pamonha mesmo Ó Que bolo mais lindo Meus amores Não deixam de fazer na casa de vocês Vocês vão se surpreender Surpreender as visitas Surpreender os filhos O esposo Porque esse bolo é maravilhoso E agora eu vou ficando por aqui Com essa delícia Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau, tchau Tchau